Música Foi numa leva que a cabocla Maringá Ficou sendo a retirante que mais dava o que falar E junto dela veio alguém que suplicou Pra que nunca se esquecesse de um caboclo que ficou Maringá, 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 Maringá Depois que tu partiste tudo aqui ficou tão triste Que eu garrei a imaginar Maringá, 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 Maringá Para ver felicidade é preciso que a saudade vá bater no outro lugar Maringá, 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 Maringá Volta aqui pro meu sertão Pra de novo o coração De um caboclo a sossegar Antigamente uma alegria sem igual Dominava aquela gente da cidade de Pombal Mas veio a seca toda a chuva foi-se embora Só restando então as águas dos meus olhos quando choram Maringá, 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 Maringá Depois que tu partiste tudo aqui ficou tão triste Que eu garrei a imaginar Maringá, 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 Maringá Para ver felicidade é preciso que a saudade vá bater no outro lugar Maringá, 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 Maringá Maringá, Maringá Volta aqui pro meu sertão Pra de novo o coração De um caboclo a sossegar Maringá, Maringá, Maringá Maringá, Maringá, Maringá Maringá, Maringá Volta aqui pro meu sertão Pra de novo o coração De um caboclo a sossegar Maringá, Maringá, Maringá